Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Baiana, baiana 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 Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Baiana Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa saia nossa Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa saia nossa Maria Vou apresentar essa saia nossa Maria Eu vou apresentar essa saia nossa Maria Eu vou apresentar essa saia nossa Maria